Fala pessoal, professor Maulene Santos por aqui para mais um vídeo e hoje falaremos sobre a habilidade mais necessária e também a mais temida para quem estuda a língua inglesa, que é a pronúncia, que é como que eu faço para pronunciar, como pronunciar hoje em dia no inglês online e aprender isso de forma rápida, fácil e ainda que tem um bom preço, porque ninguém quer pagar caro, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, fica atento e já se inscreve no canal, deixa aí seu like, faz um comentário, compartilha e não esqueça de ativar o sininho das notificações, para que você receba aí notificação de quando a gente fizer um vídeo novo e toda semana tem vídeo novo, compartilha aí com quem gosta de aprender inglês de verdade, porque eu sempre vou trazer coisa bacana aqui para o canal, que vai te ajudar, então vamos lá. A língua não tem como discutir, ela é falada, por mais que queiram nos ensinar apenas a parte escrita, que vai demorar muito você aprender e eles vão pegando teu dinheiro e depois você sai do curso frustrado, triste e pensando que você não aprende, que você não é capaz de aprender, mas isso não tem nada a ver, porque é só o jeito, é só a metodologia que usam para pegar o teu dinheiro, então a língua é falada, mesmo que a escrita possa ser uma boa representante de qualquer idioma, isso é inegável, sem a escrita a gente não ia poder representá-lo, mas ela é apenas uma maneira de gravar a língua com marcas visíveis, português, aqui o livro, você consegue ver ali, é português, é inglês, é espanhol, é alemão, enfim, fica visível quando você pega, você identifica, então isso é uma marca. No entanto, todo mundo sabe que a comunicação por intermédio de sinais criados para substituir a voz, os sons, só podem aparecer depois da comunicação acontecer imensamente falada, você fala, fala, fala e vai produzindo aquele contexto de fala, e aí depois da galera usar muito aquilo, alguém coloca no papel, então é só depois de você falar muito, é que a galera vai para a escrita, coloca no papel, transforma aquilo em técnicas que você depois vai passar para frente ensinando aquilo, mas antes você precisa aprender a falar, então a pronúncia é o que vai te ajudar na hora da fala, se você faz uma pronúncia totalmente errada, não dá, também não tem essa de errado, né gente, é se soltar, se livrar dessas amarras de, ah, eu estou pronunciando com muito sotaque, não tem problema, tá, lembra que a nossa fala, o nosso jeito de se comunicar mundialmente está em constante mutação, todo dia muda, todo dia aparece uma expressão nova, então não adianta ser a pessoa especialista em gramática e não conseguir manter um pequeno diálogo de alguns minutos, não é mesmo? Então gente, aprenda a falar, essa é a ideia, você tem que aprender a falar, vai procurar um curso, vê se aquele curso, ele visa na conversação, se aquele curso, ele pretende te fazer compreender o que as pessoas falam e você se comunicar, falar, porque a ideia de você pagar um curso por anos e sair de lá sem falar, isso é inaceitável, não dá mais para aceitar isso, gente, eu falo, eu sou professor de língua inglesa, tá, e eu trabalho com educação há mais de 22 anos, e é incrível como a gente vê o que tem de escola de idioma, e apareceu um monte de escola de idioma, e agora tem mais um monte de aulas de língua inglesa na internet, querendo esse filão aí de fazer dinheiro, e só 5% da galera fala inglês, isso é inacreditável, né? Mas enfim, pronunciar de forma correta vai valer muito mais no mundo real do que escrever com a gramática certinha, gente. Tá bom, sabe gramática? Ótimo, mas você nunca vai aprender a gramática antes de aprender a falar. Quando você foi para a escola, você sabia falar, mas você não sabia gramática, talvez nem hoje saiba. Eu vejo muita gente, professor de letras, que tem dificuldade com a gramática, se expressar de uma maneira eloquente, correta, porém, se comunica, se expressa bem, e mesmo sem usar o tempo verbal adequado, faz com que a comunicação aconteça, a mensagem chegue ao interlocutor. Então, isso daí é de menos, você tem que saber falar, gente. Na pronúncia inglesa, a entoação, estou falando entoação mesmo, tá? O tom vocal, o tom correto, quando você quer chamar a atenção de uma coisa, você dá aquela entoação, a energia, a vitalidade da palavra falada. Não confundir com entonação, tá? Entonação é a variação de como se emite essa palavra ou o grupo delas, né? Revela se você está fazendo uma afirmação, uma pergunta, ou se você está dando uma ordem. É muito importante saber, tá? Para que o aprendiz, você que está querendo aprender a língua inglesa, comece seu processo de aprendizagem da forma correta, sem pressa, porque você tem que ter paciência, porque você já se frustrou muito, ou para quem está começando, não se frustrar, tá certo? Então, você não pode ter pressa, mas você também não pode perder tempo, né? A gente não tem esse tempo para andar perdendo, com metodologias inúteis, que só vão mesmo pegar teu dinheiro e te deixar aí achando que você não é capaz de aprender. Não é. É a metodologia que é ineficaz, que não presta mesmo, que só vão fazer o aluno perder dinheiro, só vão fazer o cara se frustrar e ficar descrente no aprendizado de um segundo idioma. O que eu vejo de gente aqui reclamando, colocando, que não, isso é mentira, você não consegue aprender um idioma em seis meses. Meu Deus do céu! A metodologia que empurraram para você ia contra a forma natural de aprender. Os caras queriam que você aprendesse primeiro a escrever. Isso é impossível. O teu cérebro não aceita. O teu cérebro rejeita isso, porque não é natural, tá? Por isso, ninguém aprende. Por isso, tem 5% de pessoas que aprendem. Ah, então, mas como é que aprende se não é natural? Gente, aí a gente entra no estilo de aprendizagem. A gente entra no cara que é sinestésico, no cara que é visual, tá? No cara que é auditivo. A escola foi feita para poucos. As metodologias ensinadas nas escolas em geral, foi feita para poucas pessoas. Tanto é que você vê lá um, dois, três, que você acha que é gênio. Mas em outra disciplina, em outra coisa, ele é horrível. E você pode se sair melhor, mas naquele estilo ali de aprendizagem, deu certo para ele, tá? Porque o exercício é bom para ele. E você tem que descobrir qual é que é o seu estilo. Porque a gente tem os três, porém tem um que é predominante. Mas, para voltar aí para a pronúncia, a gente não quer perder tempo, a gente não deve perder tempo com essas metodologias inúteis. Então, você foca agora aqui, já deixa aí teu like, se inscreve no canal, hein? Ai, ai, ai. E utiliza os exercícios corretos. Mas quais são, professor? Eles vão te poupar muito tempo e, com certeza, vai te dar os melhores resultados. E para ter uma boa pronúncia, com certeza você deve estar preparado, você deve estar preparada para ser um bom ouvinte. Esse é o segredo. Foi assim que você aprendeu a falar a língua materna. Foi ouvindo e repetindo. Você tem que ser um bom ouvinte e um imitador melhor ainda. É isso mesmo. É que a gente, depois que vai crescendo, vai ficando com vergonha de se expor, de imitar o outro. E a gente só aprendeu a falar, porque a gente não tinha vergonha e a gente imitava os mais velhos. Do nosso jeito. Reproduzindo um som que ainda nem era uma palavra correta. Mas as pessoas faziam a gente repetir aquela palavra várias vezes. Até que dava certo. Não era assim? Pois é isso que você tem que fazer, cara. Simples assim. Ouvir e imitar. Ser o melhor imitador possível. Aprenda isso antes de tudo. Compreenda tudo o que falam e consiga falar também. Depois, se você quiser fazer um curso de gramática, será ótimo. Mas primeiro, entenda e fale o inglês do dia a dia. Com isso, pessoal, eu quero dizer que a prática da língua ainda é e sempre será o único meio capaz de levar o aprendiz ao domínio da pronúncia correta. É isso mesmo. É praticar, é falar, é escutar e repetir aquilo que você escutou diversas vezes. Até você ter totalmente confiança em fazer aquilo de forma natural. Tá certo? Então, esse é o segredo para você praticar, para você fazer a pronúncia correta. É você estar disposto a não parar quando a maioria parar. Tá certo? Então, aí vai vir a pronúncia correta, vai vir a fala, o speaking maravilhoso que você tanto deseja. Então, sendo assim, é essencial que seus exercícios de aprendizagem envolvam muito áudio. E a repetição desses áudios tem que ser constante todos os dias, de forma que quando você for solicitado, você se sinta confiante, como eu já disse, capaz e pronto. Você se sinta pronta, você se sinta pronto para usar todo o vocabulário que você está aprendendo. Se você estiver pronto, se você estiver pronta para descobrir a mais nova metodologia de ensino, que utiliza cenas de filmes para que você aprenda de uma forma divertida, mais adequada, mais voltada para a modernidade. Para você aprender o inglês em seis meses com os exercícios de um simulador de intercâmbio, que simula para o seu cérebro uma imersão americana com a metodologia natural e acelerada, acesse o link que eu vou deixar aqui abaixo desse vídeo, tá? Tá na descrição do vídeo. É o melhor curso que você vai encontrar na internet. E fora dela, é a melhor metodologia e também o melhor preço. Para você que está procurando tudo isso para começar a fazer o seu curso de língua inglesa, a gente tem a metodologia que vai te ensinar direitinho, que vai fazer você entrar aí dentro de um processo de aprendizado eficaz que já ajudou mais de 20 mil pessoas a falar o inglês em pouco tempo. Então, te convido a fazer parte disso. Sejam todos muito bem-vindos, um forte abraço, um super beijo e a gente se vê no próximo vídeo, que será em breve.